Tento não demonstrar Tento aliviar O peso de onde errei Aonde o nó se desfez Lembra daquela vez No fim de 2003 A gente não se viu mais Como pode ser capaz Quando a saudade chegar Eu não vou te abraçar Eu não consigo ter paz Eu me arrependo demais Não quis nem me despedir Quando você disse pra eu ir Fui embora Não sei como eu consegui Doeu demais Chorei demais Trocai o carro Há quatro horas Doeu demais Chorei demais Eu não consigo ter paz 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 Obrigado.